Aquele vlog bem realzão, acabei de lavar os cabelos, agora vou mostrar pra vocês a quantidade de jumbo que eu vou usar. Tô aqui deixando enroladinho pra dar uma secada nele. Não sou eu mesma que vou trançar, geralmente quando eu mesmo vou trançar, eu começo num dia e termino num dia, eu faço metade da cabeça num dia e metade no outro. Mas, pra quem me acompanha aqui, já viu comentando que minha vida agora tá uma loucura, trabalho foi, então não tem como. E quem vai vir trançar meu cabelo novamente vai ser a Silvana. No outro vlog que eu trouxe fazendo a resenha do Jumbo Super Caribe, foi ela que fez meu cabelo e novamente vai ser ela. E é isso, gente. Tô aqui deixando o cabelo enroladinho na toalha, dando uma secada e agora vou mostrar pra vocês a quantidade de jumbo que eu vou estar usando. Olha, gente, essa aqui vai ser a quantidade de jumbo que eu vou estar usando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso mesmo? Deu, quatro. É isso mesmo, seis. Gente, a cor dele é maravilhosa, esse aqui eu abri, ó, pra ver as tonalidades certinhas. E ele é bem pretinho na raiz. Aqui tem um leve degradezinho, vou tirar do pacote pra vocês verem melhor. Olha, gente, aqui dá pra ter uma noção do degradê que eu falei. E esse jumbo é simplesmente maravilhoso, tô apaixonada. Gente, eu peguei o jumbo pra mostrar aqui pra vocês, pra vocês conseguirem ter uma noção de tamanho, ó. E pra mostrar que ele é bem comprido, olha isso. Acredito eu que as tranças vão ficar bem grandes, né, do jeito que eu quero. Se bem que a hora que trança ele dá uma encurtada, ele tende a encurtar, isso é um fato. Mas, ainda assim, ó, pelo que eu vi na caixinha, é 82 centímetros. Então, aí já dá pra você ter uma noção que realmente ele é bem comprido. Agora, gente, meu cabelo já deu previamente uma secada. Vou dar uma desembaraçada nele. E é sobre isso. Talvez eu volte com as tranças já prontas. E venha falar pra vocês como é a textura do jumbo, se é fácil de trançar, enfim. Vou dar uma desembaraçada no cabelo agora. Acredito que a Silvana já tá subindo pra cá. E é sobre isso. Prontinho, gente. Cabelo já está lavado, desembarassado, no jeito. Prontinho pra trançar. A Silvana já tá subindo pra cá. E é isso. Talvez eu grave um pouquinho ela fazendo as tranças, se dê. Caso contrário, vou voltar já plena, maravilhosa, com as tranças prontas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Passada! Eu estou passada com esse hair. Você tá passada? Porque eu tô passada. Se você não tá passada, você vai ficar passada. Gente, apaixonada. Apaixonada estou nesse hair. Gente, tô simplesmente apaixonada por esse cabelo. Olha que tudo. Ignora a bagunça de fundo. Foquem só nesse cabelo. Lembrando que já tem mais de um mês que eu tô com as tranças, gente. A raiz já tava bem folgada, mas eu dei o truque nelas. Lembrando que aqui no canal tem um tutorialzinho mostrando como que eu faço pra disfarçar. Aliás, pra dar um jeito na raiz folgada das tranças. Gente, é só a primeira fileirinha, mas olha aqui tudo que fica. Parece que eu acabei de fazer as tranças. E, pasmem, já tem quase dois meses. Se é que já não tem dois meses, vai. E esse foi o resultado das tranças, gente. Olha aqui tudo. Gente, e as tranças tinham ficado maior, tá? Tinha ficado bem maior, mas como eu fiz a texturização, aí acaba dando encurtada por causa dos cachos, né? E sobre o jumbo, gente. Ele é pesado. É um jumbo pesadinho. Em comparação ao outro que eu usei da última vez, que foi o Black Beauty, esse aqui pesa um bom bocado. Mas depois eu acabo acostumando. É fácil de trançar, não cria muito frizz. A desvantagem do branco é que suja um pouquinho, mas isso é a lavoura tá novo, gente. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa pra estar falando pra vocês. A quantidade do jumbo foi usada toda. Pra não dizer que não foi usada toda, sobrou uma mechinha, um fiozinho de nada, gente. Mas usei praticamente todos os pacotes que eu comprei, que agora eu não lembro quantos foram. Porque já tem quase dois meses que eu sou com a trança, então... Mas, enfim. O jumbo foi usado todo, gente. Todo. Sobrou só um fiozinho de nada mesmo. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que eu tô sumida. Sumi mesmo, gente, devido à correria do dia a dia. Pra quem acompanhou o meu último vídeo aqui no canal, eu comentei que agora eu tô trabalhando fora. Eu trabalho numa loja de roupas. E continuo atendendo aqui em casa também, fazendo maquiagem, penteado, tranças, sobrancelhas, enfim. E aí, gente, acaba ficando muito corrido pra mim. Mas eu amo gravar, eu amo estar aqui com vocês. E vou procurar estar mais frequente aqui no canal. Tô muito cansadinha, porque hoje foi um dos dias que eu saí da loja. Fui atender, fazer maquiagem, penteado. E assim, o dia foi pauleiro. Eu cheguei em casa agora. E agora são exatamente oito horas da noite. Tô cansadona. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que eu falei tudo. Tô devendo bastante conteúdo aqui no canal. Muita gente sempre me pergunta a respeito da cirurgia, sobre o enxerto. Pra quem não sabe, né? Eu fiz uma lipobdominoplastia. Qual enxertia? E aí o povo sempre tem me perguntado do resultado, dos vídeos que eu gravei mais a respeito da cirurgia. Mas eu vou trazer, tá, gente? Eu vou voltar com tudo. Eu prometo estar mais frequente por aqui. Tá bom? Vou estar trazendo mais vídeos, abordando mais temas. E é isso. Se você me acompanhou até aqui, obrigada. Estou muito feliz porque tô rumo a quatro mil inscritos já, graças a Deus. É um sonho realizado, gente. Embora o canal ainda esteja bem pequenininho, mas é... Tudo pra mim é uma grande realização. Gente, eu sou muito grata. A cada novo inscrito, a cada comentário, a cada joinha, a cada compartilhamento. Eu sou muito, muito grata mesmo a cada um de vocês. Gente, então é isso. Eu acho que eu falei tudo. Se eu esquecer de qualquer detalhe, qualquer coisinha, vocês deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo a cada um de vocês. Espero vocês comigo no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos e até mais.